Aquela escuridão, que é a depressão, é muito triste, é muito ruim. Eu passei por isso e posso dizer que não é nada bom. Antes de eu conhecer a Novo Tempo, eu tinha uma vida totalmente diferente da que eu tenho agora. Antes de conhecer a Novo Tempo, eu tinha uma vida de forró, diversões diferentes da que eu tenho hoje. E a alegria era sempre passageira. Até que um dia, veio a ocasião da morte do meu filho, de 10 aninhos. Ele faleceu e aí veio aquela depressão profunda, onde eu ficava só nos quartos, no escuro, e deixei isso me levar por uns três meses. E aí o médico disse para mim, olha, se você morasse em uma roça, seria melhor. E aí, com a dificuldade dos meus filhos, que gostariam muito, gostavam muito de televisão, eu optei por colocar um canal a cabo, uma TV a cabo. E o meu marido foi lá fora e mexi, e eu lá dentro assistindo, olhando a TV. E aí, de repente, aparece um pastor pregando. E aí eu fiquei, assim, apaixonada por aquele pastor tão sereno, né, que eu, ao contrário do que eu já conhecia, que via nas TVs, né. Então eu falei, nossa, eu gostei muito. Vou continuar assistindo. E o meu marido, muda aí, mulher. Eu espero aí, que eu estou vendo o negócio aqui, marcando o canal que era, né, para mim voltar a ver depois. E aí comecei a, sintonizamos, comecei a ver, assistir todos os programas, acompanhar. O próximo que eu assisti foi Coateru. E depois do vídeo de saúde, eu comecei a assistir o pastor Luiz Gonçalves. Uma coisa diferente. E o que me chamou a atenção é que ele mostrava, assim, tudo na Bíblia, né. Coisa que a gente não estava acostumada, eu não estava acostumada a ver. E aí eu entendi o assunto sobre a morte, né, que eu via o pastor Luiz Gonçalves falando. Então, o assunto sobre a morte, para mim, foi o ideal. Porque eu tinha visões, eu via meu filho andando pela casa fora, me chamando, aquela coisa toda, que hoje eu sei que isso não existe. Então eu fui liberta disso. Graças a Deus eu fui liberta, né. Então eu só tenho que agradecer a Novo Tempo. Porque Deus colocou ela no meu caminho, na minha vida, para isso, né. Para me libertar das dúvidas que eu tinha, né, com relação à morte do meu filho. O Anjo da Esperança foi um dos programas que me fortaleceram através de testemunhos como esse que eu estou dando. Entendeu? Porque eu pensava assim, ah, mas eu acho que eu não consigo, né. Mas eu via tantos testemunhos lindos que eu acredito que eu poderia, sim, dizer para essas pessoas que hoje assistem a Novo Tempo, ou para aquelas que acabou de ligar a televisão e está vendo esse testemunho, né, que não desliguem, que continuem assistindo e que busquem a verdade na Bíblia. E, graças a Deus, a Novo Tempo traz essa verdade. A Novo Tempo A Novo Tempo Tchau, tchau.